Breno e Paula batem papo no bangalô do líder, a sister diz que, se o bigfone tocar, ela não vai atender porque não quer correr risco de ir para o paredão. Eu acho que tem chance de eu não ir pelos cálculos que fiz na minha cabeça, diz ela. Breno então brinca, e se eu te colocar no paredão, Paula responde, você não vai aguentar se eu sair.